Aí, ela tá falando obrigado, olha, do porta-jóia, né? Que lindo que ficou ontem, chegou, olha, com a gracinha, que lindo que ficou. Belmoda, né? Aqui, ó. Aí, agora você levanta aqui, aí você pode fazer um porta-retrato com ele também, né? Assim, quer ver? Aí, assim, aí, ó. Olha que gracinha, gente. Que presente bonito, né? Que você recebeu, né? Belmoda, aí, ó. É a melhor coisa de coleção lá da Disney, com o Lucas Anderes, né? De 2021. Aí, ó, tá falando que você merece, né? Coisa Belmoda, te dando os parabéns, o YouTube. Fala obrigado, YouTube. Fala. Aí, fala. Você amou, né? Amou. Ficou feliz da vida ontem. Que gracinha, gente. Que lindo que ficou. Aí, ó. Fala obrigada.